A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos continuando no estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Transmitida através dos médiums Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos nesse capítulo, capítulo que ele intitulou, no capítulo 14, de simbiose espiritual. E hoje vamos entrar no subtítulo, histeria e psiconeurose. Vamos já ver logo o título, já tem conhecimento para a gente. O que é histeria? Psiconeurose que se manifesta através de um conjunto variado de distúrbios psíquicos, sensoriais e motores, considerados como expressão orgânica de conflitos inconscientes. E psiconeurose é um transtorno funcional que se manifesta mediante perturbações orgânicas, respiratórias, digestivas, excretoras genitais e desequilíbrios psíquicos. E eu lembro que há um tempo atrás, há umas décadas atrás, pelo desconhecimento se colocava histeria, principalmente ligada à mulher, relacionada às questões sexuais. E a gente vê como é fácil se falar sem se saber. E hoje a gente está vendo que podem ser situações respiratórias, digestivas, excretoras, ex-genitais e desequilíbrios psíquicos. Quer dizer, o psíquico, o psiquismo, causando disfunções dentro daquela cadeia orgânica, daquela parte orgânica. Então, André Luiz vem nos explicando assim. Entretanto, as simbioses dessa espécie, que é o desencarnado para o encarnado. Lembra que ele falou que é quase, é igual cogumelo fixando, criando raízes na alga para sugar toda a nutrição, todos os nutrientes que ela produz? Então, ele fala, entretanto, e aí, desculpa, ele vem falando, fazendo essa comparação do cogumelo com a alga, da simbiose das mentes, em que o desencarnado, inadaptado à vida espiritual, ele vem se unir ao encarnado, que também está desgostoso. Quer dizer, está inadaptado àquele processo da desencarnação do outro, vindo muitas vezes a vampirizá-lo, né? E ele faz mais um pouquinho naquelas inteligências, naqueles companheiros que às vezes se deixam fascinar. Fascinar por rituais, por situações bem desagradáveis e bem tristes, né? Que não levam a criatura a um crescimento. E aí ele vem dizendo, entretanto, as simbioses dessa espécie, em que tantas existências respiram, e reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos desse teor, nos quais espíritos desencarnados, instantes em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente das molestias nervosas complexas, como a estereoepilepsia, em que o paciente sofre um espasmo tônico em opistótono, acompanhado de convulsões clônicas e a difeição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo a transimetrúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. E aí vamos ver que a questão é essa, desse espasmo que ele vem trazendo aqui para a gente. Espasmo tônico é o espasmo caracterizado por uma tensão contínua, já que o espasmo é uma contração involuntária e compulsiva dos músculos. E ele vem, então ele vem assim, explicando e a gente vê muitas vezes em alguns rituais, em algumas situações, alguns cultos, essa contração espasmótica. E aqui ele está dizendo aqui, opistótono, olha só, é uma contração em que a cabeça e os calcanhares se voltam para trás, enquanto o tronco se dobra para frente, assumindo o corpo, uma postura em forma de arco. É tão interessante, meus amigos, que a gente às vezes vê experiências dentro de setores da mediunidade, setores espiritualistas, em que acontece exatamente isso. O corpo do médium fica totalmente numa posição, numa situação que a gente fala assim, como é que pode? Eu lembro que certa feita eu vi uma situação em que a criatura rodava, com a cabeça toda solta, num pé só, mas durante um tempo muito grande. Outra feita também, nós chegamos a ver uma pessoa que durante quase duas horas, ela ficou com o corpo totalmente em arco, totalmente em arco ali. E aí quando acabou o trânsito, acabou, a criatura levantou, normalmente. Então, olha, ele colocando essa questão da influênciação. e ele fala assim, aproveitando dos estados, a personalidade invisível, se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influênciação. E aí vamos pensar que estado emotivo intenso é esse? Que estado é esse? A gente observa que o inusitado prende a nossa atenção. Então, naquele momento, eu mesmo estou contando aqui de algo que nós presenciamos certa feita. E quando você prevencia uma questão dessa, ainda mais naquele momento que você não está tão maduro para tomar uma atitude, você fica impressionado, você fica parada, você fica concentrado, e você acaba sendo um doador de fluido para aquela questão. Percebemos, amigos, como é que a gente está tudo interligado. E aí o espírito, sabendo disso, a cada momento, ele vai se especializando numa postura mais bizarra. Porque é interessante, aí a gente começa a fazer uma análise. Muitas vezes, em determinados estudos, em determinados momentos, em que tem uma palestra ou algo assim de elevação, a criatura sente sono, a criatura fala assim, ah, eu não tenho paciência, estou torcendo que acabe logo. E aí a pessoa sente sono, ou às vezes ela não tem nem sono, mas o pensamento voa para outras questões. Por quê? Porque ali está alguém colocado, que está colocado de uma forma simples, com dignidade, falando dentro do idioma conhecido, de uma forma natural, sobre um assunto, sobre uma questão, já que o objetivo é o esclarecimento. É o esclarecimento daquele grupo. E isso, muitas vezes, não agrada a quem está, a quem está ali participando naquela hora. Mas, quando existem essas situações inusitadas, observamos, às vezes, até na própria rua mesmo, na via pública, enquanto está tudo normal, está todo mundo caminhando. Mas, se há alguma coisa, daqui a pouco as pessoas ficam à volta para ver o que vai acontecer, essa curiosidade, que, na verdade, é um episódio de concentração, e toda concentração, a palavra já está falando, é uma junção, uma união fluídica, que chega até ali, fortalece. a gente tem que ter muito cuidado, meus amigos, muito cuidado. Às vezes, a pessoa pode ser convidada, e essa questão que eu falo foi até numa própria tarefa da divulgação, dentro de uma casa espiritualista, em que os fenômenos aconteceram. Mas, ali, naquele momento, a gente estava cercada da prece, mas, mesmo assim, a gente ficou olhando, observando muito. Mas, em determinadas situações, se fosse hoje, a minha tensão já não seria tão grande, porque eu sei do funcionamento, do funcionamento fluídico. A minha tensão, com certeza, se voltaria para outros aspectos, ali, daquela reunião, daquele grupo, daquela prece, tudo isso. Então, é essa junção, é essa noção de responsabilidade, esse estado de consciência, que o estudo da doutrina vai trazendo para nós. E aí, quando ele falou que esse estudo é libertador, é libertador mesmo, porque vai me liberar até da curiosidade, da minha intromissão em questões que não vão me enriquecer, que não vão me levar a uma posição melhor. Não é? E aí, ele continua. E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem a loucura completa. Então, vamos ver quem são os psiconeurósicos. Então, ele fala que psiconeurose é um transtorno funcional, que se manifesta mediante perturbações orgânicas, respiratórias, digestivas, excretoras, genitais e desequilíbrios psíquicos. Então, ele está falando, né, o psiconeurótico, quer dizer, a criatura apresenta esses sintomas. E aí, muitas vezes, é diagnóstico difícil, por quê? Porque vai se procurar uma causa puramente material e materialmente o que se tem é um efeito, não é feito. E essa questão de procurar causa e não encontrá-la, as pessoas vão entrando em quadros mentais obscuros, há situações de isolamentos, há situações de complexos, há situações da autoestima e baixando, e muitas vezes levando a pessoa até a desistir do próprio processo de vida da própria reencarnação. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas fraternas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, no programa Estudo das Obras de André Luiz. Nesse momento, estudando a obra Evolução dos Mundos, no seu capítulo 14, intitulado Simbiose Espiritual. E estamos no subtítulo que a André Luiz intitulou Histeria e Psiconeurose. Então, aqui, a gente já começa a entender aqueles processos difíceis de serem diagnosticados, muitas vezes até sofrendo o preconceito, a sanção da coletividade, porque não é entendido, então, muitas vezes as pessoas acham assim que é brincadeira do outro, que o outro não tenha a seriedade que deveria ter, e uma série de questões de julgamentos que são muito fáceis de serem praticados quando a gente está em vigilante, porque, na verdade, esse julgamento é uma falta de conhecimento da realidade espiritual, espiritual, porque se a criatura tem o conhecimento da realidade espiritual e ela não consegue chegar a uma conclusão, a um fechamento de uma causa, ela pelo menos vai buscar ajuda, e não quer dizer que essa ajuda necessariamente trará uma solução. Ainda há pouco nós estávamos ouvindo o programa debate na Rio com a nossa Miranda e o nosso Eduardo, e foi trazido o caso daquela mãe que há anos luta com o caso de obsessão do filho. E pela fala, pelo conhecimento que eles têm dessa mãe querida, da mãe Verônica e do seu filho Anderson, ela é alguém ligada ao bem, ligada à boa vontade, ao atendimento, está passando essa questão. e foi trazido lindamente a questão de doutor Bezerra de Menezes, que ninguém tem dúvida do alcance moral, da elevação, da honestidade desse excelente trabalhador. Mas ele não passou a questão da obsessão do filho, sem contar ver cinco filhinhos desencarnados, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Inclusive, a obra da loucura sobre o novo prisma é em função desse processo obsessivo que o filho passou. Então, vamos lá. Não quer dizer que vai haver a cura necessariamente, mas vai haver a sustentação. A sustentação daquela prova. Inclusive, a nossa Miranda falou uma expressão muito boa, que o espírito, para forjar a própria elevação, para afirmar, assegurar a sua própria elevação, a sua etapa evolutiva, ele passará por provas. E essa questão da obsessão é uma prova muito grave. Então, a gente percebe que, muitas vezes, o companheiro vai para determinado ritual, para determinado quadro espiritualista, procurando uma solução, que, às vezes, até, pela falta de conhecimento, às vezes, até maliciosamente, as pessoas prometem a cura. Ora, gente, se o meu corpo está entortando, entorta a pé, entorta a cabeça para trás, nos horários mais inusitados, vamos dizer assim, isso vai me incomodar, vai atrapalhar a minha vida pública. E alguém me fala assim, olha, se você fizer isso, aquilo, aquilo outro, você vai ficar bom, automaticamente, a criatura que não tem uma base, que não tem conhecimento, vivendo aquele extremo desconforto, ela vai se submeter, gente. E aí, a gente fica olhando, se submete, às vezes, até a rituais, a procedimentos que torturam mesmo a alma, de extremo sacrifício, de muita dor até, até com de dor, mas para se libertarem daquilo. e aí, nessa hora, a gente fica pensando o quanto a doutrina espírita, o quanto a medicina espiritual tem nos sustentado, meus amigos. Porque não fosse isso, essa história poderia ser a de muitos de nós, médios, que hoje estamos no conforto, na mediunidade com Jesus. Deus. Ah, mas tem sacrifício? Tem. Tem. Não tem, em função da nossa inferioridade, em função das provas que tem que se passar, tudo isso. Mas a gente tem uma diretriz segura. Imaginemos se não tivéssemos se a gente achasse que era uma doença, era uma coisa esquisita e nos oferecesse uma situação dessa. Olha como nós estaríamos. E é interessante que nessas questões é se você tem que trabalhar e a criatura vai repetindo, vai firmando as ligações com esses espíritos cada vez mais, vai criando uma relação de interdependência. E ele vai dizendo aqui, André Luiz continua, tais entidades imanizadas ao painel fisiológico e agregadas a ele e seu corpo de matéria mais densa, vivem assim quase sempre por tempo longo entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores. Porquanto o espírito humano desencarnado erguido a novo estado de consciência começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados condicente aos impositivos da sua própria sustentação. Então vamos lá. aí o espírito começa. Ele vai usando aquele instrumento. Ele vai, lembra do cogumelo com a água, ele vai enraizando os tentáculos. Por isso, gente, que em muitos expedientes desse uso da mediunidade, a criatura nem trabalha. Ela nem trabalha por quê? ela não consegue se adequar a uma outra atividade que não seja aquele exercício mediúnico. Sabe por quê? a raiz está tão profunda, o processo está tão enraizado que, sem ele, a criatura já não sabe mais viver. É uma constância. ideia. E aí a gente vê claramente as questões obsessivas, né, caracterizadas por aquela ideia fixa. a pessoa não tem cabeça. Então, ela está o tempo todo à disposição daquele, ela é a hospedeira, né, daquele companheiro que está ali vampirizando e que a cada momento ele vai elaborando recursos magnéticos mais fortes. Por quê, gente? Porque está havendo o consentimento. Está sendo muito bom para ele. E muitas vezes até dependendo da natureza. daquele espírito, ele vai achar que é bom para ele também. Percebemos? Ele vai achar que está confortável para ele também. Se a pessoa não gosta de trabalhar. E aí a gente começa a ter aquelas questões da mediunidade paga, não é? E aí a pessoa não gosta de trabalhar. E aí o espírito começa a prometer, olha, se você me servir, você vai ter isso, aquilo, aquilo outro. Ele vai acenar conforme a gente falou no, no, quando falou da simbiose de mentes, da simbiose exploradora, ele vai querer acenar com questões da vida material. Se a criatura está ligada a ter esse conforto material, e se, observa só, essa simbiose, essa presença, não o desagrada e vai fornecer conforto, ele mesmo vai abrindo o campo para que seja aprofundada essa atuação espiritual. E o próprio compreender espiritual a cada momento, ele vai elaborando recursos magnéticos cada vez mais diferenciados, cada vez mais profundos. E diferenciado por quê? Porque muitas vezes é o mesmo espírito se apresentando sobre diferentes configurações. o mesmo espírito. Isso é tão sério que quando ele faz simbiose da mente, ele diz que, na verdade, esse espírito acaba impedindo que outros espíritos se aproximem. Só que ele, porque tem essa habilidade de tecer recursos diferentes, ele se apresenta com diferentes configurações, diferentes nomes, diferentes formas, e o médium, nesse caso, o hospedeiro, ele fica cada vez mais enlaçado nesse relacionamento. Então, ele vai dizendo, tanto quanto no corpo terrestre, aprendeu a criar para o automatismo as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico, impressionando o paciente que explora, muita vez com a melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário, a substância dos próprios pensamentos que a vítima passa a acolher calço e força em seus próprios. Então, aí é aquele processo em que a criatura vai, ela não percebe que está sendo subjugada, obsidiada. E aí vem de mansinho mesmo, de mansinho, que ele está do lado de fora, muitas vezes, é a percepção, mas a própria criatura, ela assume como dela aquele conjunto, aquele ideário todo, ela assume como sendo dela mesma. E aí André Luiz, ele vai encerrando esse subtítulo, que é esterípsico oneroso e falando assim, assim, imperfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, há alteração imprescindível. Então, muitas vezes, a questão dura muito tempo, muitos anos, porque está havendo uma retroalimentação. Eu sei até de um caso em que o processo era tão intenso, tão intenso, que se o vamos dizer assim, o cogumelo, vamos dizer assim, se o vampirizador se afastasse a criatura não teria mais forças para continuar na reencarnação. E aí, o bonito foi, que foi havendo ao longo de muitos anos, gente, um trabalho de evangelização das duas partes, porque a interligação era muito grande, muito grande mesmo. Então, gente, que a gente tenha esse cuidado de perceber a doutrina, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, percebendo que não é meu, se eu não tenho forças para trabalhar, aquela questão que a gente possa buscar ajuda, humildemente buscar ajuda, pedir ajuda, e ajuda para nós e para quem está ao nosso lado. Sempre será útil a gente se ajudar ajudando alguém. Pensemos nisso um pouquinho, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz de André Luiz. André Luiz A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro